Esse é o DJ PT original, DJ JHDMG, vamos de prova caralho, respeita, respeita Não dá onde fode, 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 vai E a porra da sua xereca não sacode, sacode E a porra da sua xereca não sacode, sacode E a porra da sua xereca não sacode, sacode Na viela do seu João, na conta do escadão Foi o tal de pode, pode, canalvinha do racão Fode, 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 fode Fala minha burra Num baile da 17, pode pá que eu conto forte E ela fode, fode, pra ganhar é mais Ibope E ela fode, fode, é reposta no estatu, tá? Fode, 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 fode Vote, 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 vote Pra ganhar é mais importante Tão tá onde fode, 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 fode E é porrada só xereca, nós sacode Na viela do seu João, na ponta do escadão Foi um tal de pode pode com a novinha do racão Fode, pode, 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 canovinha do racão No baile da 17, pode pra que eu conto forte e ela fode Fode, para ganhar é mais Ibope, ela fode Fode, é imposta no estátua, tá? Fode, 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 fode Pra ganhar é paz e bode